Já não tenho medo mais De falar do meu amor Das coisas que eu não fiz Mas pensei Dos sonhos que ainda são em mim Eu queria dessa vez Viver um novo tempo de paixão Não duvidar que um dia te amei Acreditar até o fim Mas você chega e diz Pra não te procurar Na mesma esquina No mesmo lugar Será que eu perdi você Ou você já não está em mim Já não tenho medo mais De falar do meu amor Nas coisas que eu não fiz Mas pensei Dos sonhos que ainda são em mim Eu queria dessa vez Viver um novo tempo de paixão Não duvidar que um dia eu te amei Acreditar até o fim Mas você chega e diz Mas você chega e diz Pra não te procurar Na mesma esquina Na mesma esquina No mesmo olhar No mesmo olhar Será que eu perdi você Ou você já não está em mim Na mesma esquina Na mesma esquina Na mesma esquina Não duvidar que um dia eu te amei Não duvidar que um dia eu te amei Legenda Adriana Zanotto